Mãezinha querida de Getúlio Macedo e Dorival Faisal Mãezinha querida Mãezinha a tua canção Que alegria, que prazer é uma grande emoção Neste dia te dizer Com muito amor e afeição Oh minha mãe, minha santa querida És o tesouro que eu tenho na vida Eu te ofereço esta linda canção Mãezinha a tua canção Minha Mãezinha querida Mãezinha a tua coração Te adorarei toda a vida Com grande emoção É tua esta bolsinha Mãezinha a tua canção Que alegria, que prazer É uma grande emoção Neste dia te dizer Com muito amor e afeição Oh minha mãe, minha santa querida És o tesouro que eu tenho na vida Eu te ofereço esta linda canção Mãezinha a tua coração Oh minha mãe, minha santa querida Mãezinha a tua coração Oh minha mãe, minha santa querida Mãezinha a tua canção